Música Que aplaudir essa senhora! Ave Maria, cheia de graça, senhora convosco, benita as suas mãos entre as mulheres, benito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por todos nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, ah, eu quero ouvir uma vez pra mim não, pra Nossa Senhora, agora e na hora de nossa morte, viva Nossa Senhora! Música 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 Eu venci esse momento especial e importante pra cada um de nós, e chegamos em frente à Catedral, Nossa Senhora do bom conselho, para a entrega de nossa Mãe, aquela que está aí, nos livrando de todos os mares, aquela que está pra nos defender, nos orientar, para nos ouvir. Agradecer a Deus e pedir a Deus e orarmos, tomar o nosso joelho no chão, fazer a nossa prensa e fazer a nossa oração. E digo, tantas pessoas, não são por nós, sempre que nós, eu peço por todas as pessoas do mundo, Viva Nossa Senhora do meu conselho! Viva Mãe de Jesus! Música Maria Lúcia está do lado do papai, e aí já, no encontro do pai Cláudio, Nossa Senhora do seu marido, menino escociado, que está aí o lado do pai, e ele morrendo de saudade, que chão do meu mestrado. Mas Nossa Senhora, ela chegou, ela chegou e eu quero sentir aqui, quem for filho de Nossa Senhora, levanta as mãos! Quem acredita em Nossa Senhora, levanta as mãos! Levanta as mãos! Levanta as mãos! Faça a salva de todo pra ela aí! Aplaudem Nossa Senhora! Nossa Senhora do meu conselho, faça a frente! Nossa Senhora do meu conselho, abençoe toda essa população, que é na virada! A vira do meu conselho, volta a tua casa! A mãe do meu conselho merece! Ela merece uma salva de palmas! Vamos aplaudir ela! Aplaudir ela! Nossa Senhora! Levanta as tuas duas mãos agora! Levanta as mãos agora! Olha o Piaga! Levanta as mãos! Quem tem fé na vira do meu conselho, grita aí! Quem tem fé, grita aí! Vamos aplaudir! Aplaudem Nossa Senhora! Aplaudem Nossa Senhora! Nossa frente, mãe! A glória canta nesse momento, da chegada da nossa rainha, da chegada da nossa mão, a vira do meu conselho! Divina... As muelas vira do meu conselho, dessa vêm vinte e vinte e vinte e vinte e vinte... Invira, a Nossa Senhora do burro da Pirata! Infère! например Wئière��� Tenha seis horas de joelhos sobre o chão Senta, beijo, raça a sua oração A cruz acorde, vossa senhora do meu casal Viva a nossa senhora Viva a nossa senhora Viva a minha vida Pai, viva a nossa senhora Vossa força, vossa vida Viva a nossa senhora Viva a minha vida Viva a nossa senhora Viva a minha vida Viva a minha vida Viva a minha vida Viva a minha vida Muita nossa liberagem Pra cargar a nossa cruz De jovens sobre o chão Sempre mesmo reza Ave Maria Mãe de Deus Jesus Os esforços aí Morar assim A cargar a nossa cruz 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 Viva! 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 Viva a nossa cairra aí com o que forneio! Viva a nossa senhora! Viva a nossa senhora! Para a porta do dano ó åaky20 Para a porta do dano ó Parada. Pra a da vossa operação Lamos só os barrows Por favor, eu fico comigo Para a porta do dano ó Para a porta do dano ó Para a porta do dano ó Com a perto do dano ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.